Moscou, porque neste momento, então, o presidente russo Vladimir Putin assina decretos que abrem caminho, então, para a anexação de duas regiões da Ucrânia. Olha só, neste exato momento, então, ele faz essa assinatura, protocolando oficialmente, então, que essas regiões ucranianas, ocupadas de Kersos e Zaporiz, então, sejam formalmente anexadas à Rússia. Os decretos tornados públicos pelo Kremlin dizem que Putin reconheceu as duas regiões já como territórios independentes, este é um passo ali intermediário, necessário, antes que Putin possa, então, prosseguir com os planos ali que ele acaba de anunciar, que essas regiões já fazem parte, então, a partir de agora, da Rússia, segundo os russos, né? Lembrando que o Ocidente, principalmente o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, não reconhece essa assinatura, não reconhece essa cerimônia. A Praça Vermelha de Moscou foi fechada ao público antes da cerimônia, onde faixas diziam Donetsk, Luhansk, Zaporiz, a Kersos, Rússia. Essas quatro regiões ucranianas representam ali cerca de 15% da área total da Ucrânia ou o tamanho inteiro ali de Portugal. O Kremlin não revelou se Putin vai comparecer, na verdade, em relação ao conserto ali da Praça Vermelha. A Paula Moraes tem mais informações sobre essa assinatura que está acontecendo ali dessas autoridades russas. Olha só, Isa, a gente tem informações agora que a Rússia acaba de pedir que Kiev volte com negociações. Moscou não vai realmente aí discutir essa escolha feita pelas repúblicas do Dombás, Kersos e Zaporizia. Essa informação foi confirmada agora há pouco pelo próprio presidente, né? Diz que Moscou está pronta para conversar com Kiev, disse Vladimir Putin, nesta sexta-feira. Durante aí, essa cerimônia que a gente está acompanhando agora, imagens ao vivo, olha a quantidade de pessoas ali aplaudindo, né? Exatamente Vladimir Putin, que acaba de assinar, então, a anexação dessas quatro regiões. A gente está acompanhando ao vivo imagens dele ali, ao lado de outros representantes. Olha só, cumprimentando, estendendo sua mão ali dentro, né? Desta cerimônia em que agora, segundo, né? Formalmente, a Rússia, olha só, imagens aí de Vladimir Putin, né? No momento, logo em seguida, que ele anuncia, então, a anexação dessas regiões. Essas regiões que eram até então ucranianas, foram tomadas aí realmente pelas forças russas. Segundo a Rússia, realizado aí esse referendo, onde teve a aprovação da assinatura dos moradores para que essa anexação pudesse ser realmente, né? Feita. Olha, neste momento aí, todas as pessoas que estão na cerimônia em pé, né? Trazendo aí, então, um reforço a Vladimir Putin dessas regiões, 15% aí, praticamente, da Ucrânia agora, segundo a Rússia, que é a única que reconhece que agora essas regiões fazem parte, né? Da Rússia, portanto, não há um reconhecimento da Ucrânia, não há um reconhecimento da OTAN e dos restantes dos países aí, portanto, e isso é um ponto muito importante, né? O porta-voz aí, o Dmitry Peskov, né? Ele tinha dito exatamente, anteriormente, que o Putin iria fazer aí o discurso dentro mesmo dessa cerimônia aí do Kremlin, e não exatamente, né? Olha só, a união aí dos representantes de cada uma dessas regiões, né? São quatro regiões, eles trazendo aí esses representantes, olha lá, fazendo um sinal ali de estarem felizes, né? Dando as mãos ao presidente russo, Vladimir Putin, num momento, olha lá, eles trazendo exatamente aí, mostrando, né? Esses representantes de cada uma dessas regiões, das quatro regiões que antes, então, né? Eram ucranianas e agora acabam trazendo aí, mostrando, olha, sorridentes algumas pessoas que fazem parte dessa cerimônia, sendo, então, anexada, igual a Rússia anexou a Crimea em 2014, agora, então, Rússia acaba declarando a anexação destes territórios, né? Porém, é o que a gente frisa lá, muito aplaudido, né? Saiu muito aplaudido Vladimir Putin desta cerimônia aí, onde ele acaba de assinar exatamente a anexação destes territórios. Portanto, a gente só frisa aqui que durante o discurso dele, né? Ele disse o seguinte, pedimos ao regime de Kiev que cesse todas as hostilidades para que a guerra, né? Pare esta guerra que, na verdade, começou em 2014 e volte à mesa de negociações. Ele fala 2014 porque foi o ano de anexação da Crimea. E a Crimea, que era ali o primeiro território, né? Na verdade, que pertencia anteriormente à Ucrânia, foi anexada à Rússia. Apesar da Ucrânia não reconhecer essa anexação da Crimea até hoje, nem a própria OTAN realmente reconhece essa anexação. E agora, mais quatro regiões sendo anexadas, igual a gente acaba de ver, esta cerimônia onde aí Vladimir Putin, junto com os representantes de cada uma dessas regiões ali, fizeram essa assinatura, né? Deram-se as mãos ali, mostrando exatamente que essas regiões querem estar com a Rússia neste momento. Mas esse é um ponto aí realmente muito delicado porque Volodymyr Zelensky já avisou que não vai aceitar essa cerimônia, assim como não aceitou a anexação da Crimea lá em 2014. Essa anexação agora aí, ordenada, né? Depois desses referendos, aconteceram exatamente nas regiões que estavam já controladas pela Rússia. Kiev e todo o Ocidente denunciaram esses referendos, falaram que trouxeram ali, que acabaram acontecendo fraudes ilegítimas, disseram que eles não são válidos, não serão reconhecidos. Mas a gente viu ali representantes dessas regiões, né? Sendo ali, junto com Vladimir Putin, assinando realmente esse documento, os Zelensky devem ainda se reunir com os chefes de defesa e segurança para uma reunião emergencial hoje, prometendo aí fortes respostas a esses atos, a assinatura dessas anexações. No discurso aí, o Putin acabou reforçando agora há pouco, né? Que não há uma União Soviética. O passado não vai voltar. Muita gente fala que a ideia do Putin é reestabelecer a União Soviética e ele foi muito categórico agora, nesta cerimônia aí, onde ele assinou exatamente essa anexação. Ele falou, não há União Soviética. O passado não vai voltar. O que existe hoje é uma Rússia moderna.